Monja papá Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Bota swing e vai Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e o coração desesperado É só bebida tem Por causa de um coração gelado Amor e raiva Ando lá, dá lá Bota recados e quatro, tudo quebra É o que eu escuto quando ligo pra ela É o que tá tendo Pedras e desandou pra todo lado Tô sofrendo Tá doendo Ela não tá me atendendo Oh baby Oh baby Raja Vim atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby É que vontade de tacar meu celular na parede Bota subiu Bota subiu Bota subiu Após sinal Após sinal Após sinal De seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela O som do paridão Cê amassiu papá Eu bateu o Alex, tá com si já Volteca ganha já